não vou ficar com um monte de slide dizendo esse é o evento tal porque acho que não cabe mais o Paulo é brilhante no que ele fala o Anderson, o Mari então o que eu quero dizer para vocês é vamos nos distanciar um pouco do objeto visualizado daquilo que a gente está analisando porque todo mundo pensa exatamente assim com vocês não pense em vocês que somos únicos, que nós só reunimos aqui os que odeiam o E-Social isso é só uma amostragem do público estatisticamente falando quase 100% as pessoas odeiam o E-Social, por consequência a gente também somos odiados o que eu quero dizer para vocês olhando de longe do objeto tirando o zoom do objeto analisado, para que existe esse negócio do E-Social por que criaram isso por que está causando tanto desconforto o primeiro a primeira opção eu acho que um avião nunca cai por um motivo só é é sair da zona de conforto não tem jeito tinha que ser criado alguma coisa tinha que ser inventado uma nova forma de comunicação por que? porque a prestação de informações de todos os contribuintes de todo mundo que tem obrigação para com o governo é algo necessário não tem disso não tem como fugir não tem a gente pode se revoltar fazer pacto com Deus dizer que não vai beber mais mas não tem jeito isso está lá esculpido na constituição em lei ordinária isso não sai tem que prestar informação para o fisco não tem jeito o problema foi que assim num período aí de uns 20 anos para cá vamos dizer assim mais ou menos é houve uma expansão muito grande no que diz respeito a prestação de serviço de comércio de indústria e a quantidade de informação que chega nos órgãos da administração pública aumentou demais eu tenho 53 anos eu me lembro que meu primeiro emprego foi como auxiliar de escritório eu preenchia a guia do fundo a raiz na mão você comprava na livraria a raiz você datilografava a raiz guia do fundo era a mesma coisa eu conheci o farmacêutico do meu bairro pelo nome hoje em dia no bairro da gente tem uma coisa que vai ter em farmácia e boteco pelo menos lá em Sorocaba eu sou de Sorocaba está cheio de farmácia e boteco você bebe um monte depois você vai na farmácia comprar alguma coisa faz parte o cara é esperto porque a farmácia perde o boteco o que aconteceu foi assim houve uma evolução muito grande na quantidade de prestação de serviço na quantidade de empresas e essa prestação de informação para a administração que é necessária não pode mais ser feita através do papel aí veio uma revolução quando entrou a GFIP a CFIP etc e tal que quem se lembra também foi uma dor de cabeça saímos também da datilografia e fomos para o computador fomos para a internet a conectividade social chegou uma hora em que essas informações vocês sabem tão bem quantas vezes vocês não reclamaram do sistema da caixa não consigo gerar tal coisa não é quantas vezes não reclamaram do extinto ministério do trabalho não é puxa manda um cajete não sei o que não vai chega uma hora em que é necessário você criar uma outra via para descer para a praia só a Anchieta não dava tivemos que criar a imigrantes a imigrantes tem regra nova eu vou ter que me adaptar com as regras da imigrantes é isso que o E-Social está fazendo ele está revolucionando a forma de você se comunicar porque é necessário eu sei que cria um problema enorme e vocês querem saber qual é o maior problema assim a pergunta que não quer calar o Paulo adora essa pergunta a pergunta não é nem se vai ter multa a pergunta que não quer calar é o seguinte que está lá por trás de todas as perguntas como é que eu continuo fazendo errado o que eu estou fazendo errado mas é verdade sabe por quê? qual a diferença do E-Social para cá o E-Social criou alguma lei nova criou alguma coisa não criou nada nada absolutamente nada e as pessoas perguntam assim o E-Social está mandando eu fazer tal coisa mas não está mandando não está mandando você fazer nada o E-Social é o cara chato vamos pegar um cara chato é o Paulo o E-Social é o cara chato fiscal chato ele braço cruzado olhando para a sua cara aí você chega lá e fala eu queria informar tal coisa eu falo informe? informa o quê? a tabela está aí se eu escrever errado eu vou pagar vai isso é o quê? não sei a lei está aí o E-Social é isso ele é meramente declaratório eu não sou defensor do E-Social o que é isso? não sou defensor do E-Social eu sou defensor de um caminho novo que gere para vocês segurança na informação e uma qualidade na informação e que gere um banco de dados rígido para quem é da fiscalização para quem é da administração por quê? porque assim eu não preciso ficar chamando vamos imaginar não vou pegar mais no pé do Paulo o Anderson agora ele tem uma empresa e ele vai lá faz o recolhimento do fundo de garantia vamos imaginar numa base aí por alguma conveniência do destino foi pagou um mês numa outra base pagou em Campinas e pagou em São Paulo mas na verdade ele é de Campinas e pagou um mês em São Paulo vai ficar aberto uma conta aqui aí ele vai ser chamado no ministério para dizer por que o senhor está com uma conta aberta aqui porque eu estou recebendo aqui a informação da Caixa olha o trabalho que ele vai ter ele vai ter que ir lá provar o que ele já fez isso é perda de tempo perda de tempo para o contribuinte perda de tempo para a administração pública e vocês todos sabem a gente está vendo na imprensa direto dizendo que o Brasil tem crise fiscal não vai ter mais concurso para fiscal então se alguém está estudando um concurso vai demorar um pouquinho para abrir não é se você tem um time menor para fazer toda essa área da fiscalização que é necessária você tem que melhorar no que a tecnologia da informação eu tenho que fazer um Paulo valer por 10 porque tem menos Paulo está se aposentando então eu preciso de mais informação eu preciso fazer com que ele faça o trabalho de 10 e não tem outro jeito eu só vou fazer isso através da tecnologia da informação eu vou precisar de dados melhores vou precisar de informação melhor para chegar até mim é isso que o E-Social é por que eu não sou defensor do E-Social porque não importa como é que ele chame não importa o sistema contanto que seja um sistema bom contanto que seja alguma coisa que seja válida que dê segurança para todos então você vai chamar E-Total social informe tudo qualquer cor para mim não faz diferença o que eu quero é um sistema ígido que me faça ter uma informação me faça ter um trabalho de inteligência interior para que eu não tenha que chamar o Anderson lá para provar o básico para mim é isso que eu não quero ele não tem que ir lá informar o básico ele tem que informar o diferente aquilo que saiu fora da curva aquilo que não que não está de acordo com o que deveria estar por isso o E-Social não criou nada ele só quer que você informe é basicamente isso então o que que é o E-Social Rock é mais um imposto de renda todo mundo falando isso foi que eu coloquei dois leões ali todo mundo fala não passa de outro imposto de renda é outra coisa chata que veio agora e todo mês eu vou ter que preencher olha voltando naquela pergunta que vem que está por trás como é que eu faço para continuar fazendo errado que eu já faço errado porque o grande medo do E-Social é o seguinte eu vou pegar um exemplo assim típico que muita gente aqui é de contabilidade escritório de contabilidade presta serviço PPRA para quem não sabe é o programa de prevenção de riscos ambientais está lá na NR9 do extinto o que que é o PPRA é um caderninho que te põe na gaveta não é? medir o ruído medir o iluminamento o que mais? se dá butina não dá? não é? que alguém diz que tem que renovar todo ano e não tem? não tem não tem o PPRA não tem validade não tem data de validade não tem prazo né? aí você põe na gaveta igual o PCMSO que é para fazer o que? exame médico é ótimo isso? o ótimo diz que você enfia na gaveta o fiscal não vai lá na sua empresa deixa eu ver a sua gaveta né? então você fez o que fez e jogou na gaveta se Deus quiser não serei fiscalizado a diferença que está causando medo no E-Social é justamente essa eu fiz escrevi vou colocar na internet vai você quer dizer que o governo vai ficar me olhando se eu vai como é que eu faço para continuar fazendo errado o que eu fazia errado? o E-Social inventou esse negócio que eu tenho que fazer certo agora? não já estava antes quando você faz alguma coisa no PPRA e diz lá vamos imaginar a coisa mais simples do mundo trabalha em altura você está dizendo que você tem alguma coisa uma empresa que faz pintura de fachada de edifício que você dá um treinamento para o camarada que você dá um equipamento para ele funcionar e você tem que dizer lá no E-Social o equipamento é eficaz? dá medo porque despencar do vigésimo andar mata normalmente não é? eu vou ter que informar isso lá vai isso que está gerando talvez o maior desconforto é isso eu ter que dizer lá o que efetivamente eu estou fazendo não criou norma nenhuma nova acabou por exemplo com a insalubridade do medo quem que paga a insalubridade do medo aqui? ninguém paga vocês devem pagar daqui a pouco eu vou perguntar de novo a insalubridade do medo é assim no PPRA você olha lá não tem risco nenhum nada mas vai que alguém entra com o processo então eu já estou pagando 20% de insalubridade sem motivo alguém aqui paga insalubridade do medo? na outra sala tem que se levantar a mão não estou aí para ver mas lá na consciência vai eu pagava o E-Social vem dizer assim o que o E-Social cobra das pessoas e isso das empresas e o que é isso que está causando medo o que você tem? eu tenho um A ah é? é dois você tem A você precisa fazer o outro é mais dois então tem que dar quatro ah mas antes dava três não é dois é quatro então mude na base por que você está dizendo por que você está dizendo que não tem insalubridade e está querendo pagar na folha por que você diz que não neutralizou mas está pagando está pagando 20% paguei paguei 40% então se não tem motivo paguei 40% o que faz o que causa o que o E-Social causa é justamente a impossibilidade de você ir lá no final da operação do dois mais dois e dizer que dois mais dois não é quatro dois mais dois é três então você não vai poder fazer mais isso você vai ter que voltar lá no fundamento que gerou dois mais dois e alterar lá é mais difícil isso gera o que? isso gera a necessidade de que cada um seja fiscal de si próprio ah mas essa ainda vai ter que ser os olhos do dono engordogado essa que é a verdade você vai ter que pensar em direito do trabalhador como gestão por que eu estou gastando? por que eu estou fazendo isso? por que eu estou pagando? você vai ter que fazer essa pergunta antes de você vamos ver se vai para frente porque a quem cabe fiscalizar antes de qualquer um não no mundo antes do Paulo antes de mim antes de qualquer um ou o próprio empregador afinal de contas o migo está funcionando afinal de contas poder diretivo não é só punitivo qual o poder? eu junto lá iniciativa mão de obra risco mão de obra dinheiro dinheiro e eu sou empreendedor não é? o risco do negócio é meu basicamente é isso o risco do negócio é meu se o risco do negócio é meu cabe a mim dirigir-me para o meu negócio do jeito que eu achar melhor isso diz respeito à necessidade à obrigação jurídica de que você tem de toda empresa tem da sua função social ai Jesus amado lá vem com essa história mas está na constituição gente porque eu estou falando isso porque às vezes a gente se depara com assuntos a gente se depara numa numa intrincada numa rede de discussões que não levam a nada tem coisas que estão estabelecidas a empresa tem sua função social assim como o trabalho tem uma função social não é? e a empresa tem que cumprir a função social dela a função social é dar coberta para os outros na época do frio não, não é isso não é isso a função social esculpida lá na constituição está junto com o trabalho digno está junto com o recolhimento dos impostos que são devidos faz parte da função social faz parte também cuidar daquilo daquelas relações jurídicas que são geradas no decorrer da sua atividade muitas delas são de emprego que é disso que trata o e-social então quer ou não hoje em dia há uma não vou dizer uma inversão mas há uma uma necessidade de que as empresas tenham a capacidade de se olhar de olhar para dentro de si próprias de ver se aquilo que está fazendo é concentrâneo com a atividade dela eu vou dar um exemplo um dia eu fui faz um tempo já fui numa fundição para quem não sabe o que é fundição alguns vamos dizer algumas coisas que a gente compra panela por exemplo panela é feito algo parecido com fundição você faz uma forma de barra de areia que é o negativo que é a matriz e eles pegam alumínio derretido põe dentro basicamente assim que faz põe dentro derrete fica daquela forma desfaz a forma e vai juntando um monte de areia um monte de areia um dia eu entrei numa fundição e era enorme lá ele pegava essa areia que ele recicla e tinha um buraco enorme assim logo na entrada e ele jogava essa areia lá dentro eu vi ele fazendo isso com uma bobcat que é um tratorzinho pequeno e ele jogava o buraco era fundo e ele jogava eu fui dei uma volta quando eu saí tinha um camarada lá dentro tirando a areia de dentro aquela areia que eu acabei de ver jogando eu falei para o camarada por que você joga areia depois ele tira ele falou não sei aí nós dois começamos a dar risada eu falei como você não sabe a gente sempre fez assim eu falei posso dar uma ideia ele falou abre uma porta lá no fundo joga direto lá no seu quintal onde você leva a sua areia e tampa esse buraco ué eu vou fazer isso mas o que eu faço com o empregado primeiro você tira ele lá de dentro depois você recoloca ele acho que eu vou mandar ele embora falei olha não sei não tem alguma outra coisa o que eu estou dizendo para o senhor é assim ó talvez o senhor tenha um risco exagerado aqui que é um buraco e joga o camarada lá dentro para tirar a areia que o senhor acabou de jogar e o senhor nem sabe porque o senhor faz isso não é o senhor cria um risco talvez você tenha um empregado a mais aqui que é o camarada está lá dentro do buraco e talvez realmente o senhor tenha um empregado a mais aí talvez o senhor possa diminuir um custo aí não sei aí o senhor vai avaliar mas o que eu quero dizer é que vai ter que olhar para si próprio vai ter que vai ter que se entender como empresa e ver se aquilo que está fazendo está de acordo o ex-social força isso não porque ele criou alguma coisa mas porque ele tirou a cortina e quando você coloca os dados na internet permite que a administração pública te olhe você passa a ser vidraça transparente eu não preciso ir lá com a notificação entregar dá licença e com a notificação bater na porta lá eu sou fiscal não sei o trabalho qual é o seu nome Paulo Labrão necessário da receita no caso da economia eu sou Paulo Labrão vem aqui entregar uma notificação você vai lá na receita levar para mim bom não preciso mais fazer isso porque eu consigo fazer um trabalho de inteligência anterior para saber que risco eu tenho naquele estabelecimento ou naqueles estabelecimentos e que medidas eu devo tomar e eu consigo ver por indicativos se você está falando a verdade ou não vou dar um exemplo a Cate vai para dentro do ex-social então vamos dizer que eu chego no ex-social e falo assim olha eu tenho uma empresa aqui que faz qualquer outra coisa que mexe com prensa aí o ex-social pergunta você tem equipamento de proteção coletiva tenho são eficazes são você adotou medida de caráter administrativo está tudo ótimo aqui você manda lá tudo lindo maravilhoso e começa a chegar um monte de Cate de amputação de membro tem alguma coisa errada ou a Cate ou alguém deu um monte de enter na Cate lá está inventando ou tem alguma coisa errada então isso sai da curva não é isso é um trabalho de inteligência eu vou me imaginar se eu estivesse numa guerra eu vou jogar a bomba onde está o meu inimigo não vou sair disparando eu corro o risco de matar o do meu próprio exército é a mesma coisa vou ficar o fisco tem o direito de incomodar todo mundo não o fisco tem o direito de exigir que você me preste informação desde que haja um fundamento para isso eu posso ter um indício de que uma determinada obrigação não está sendo cumprida então eu venho e peço que você me traga o fisco tem o direito disso do nada não eu não gosto do Anderson vou fiscalizar ele o tempo inteiro não pode fazer um negócio desse então quando você faz quando você tem um sistema que é que te dá esse tipo de informação que te permite fazer uma estratégia de fiscalização você tira a pessoalidade das coisas você transforma o fisco como tem que ser em pessoal ele já é vai ser mais em pessoal ainda e ele transforma as empresas devolve vamos dizer assim retira um pouco do caráter paternalista e eu vejo e sempre foi vocês estão vendo aqui que é quase que uma entrevista devolutiva né eu estou fazendo uma terapia de grupo mesmo aqui e se eu sempre fui muito muito questionador a respeito desse caráter paternalista principalmente do instinto do Ministério do Trabalho eu chegava lá na empresa do Renan andei lá na fundição falei nossa está com o buraco aí o camarada lá dentro não sei o que não sei o que o seu fiscal o senhor quer que eu faça o que não é o que o fiscal quer não quero nada eu quero que você cumpra a lei é paternalista isso eu espero eu sei que estou com o negócio errado eu espero você chegar o fiscal chegou me dá um prazinho quanto você quer uns 5 anos não posso quanto tempo 60 dias a norma permite pelo amor de Deus 60 dias quanto tempo o senhor está trabalhando 20 anos e ele 15 dentro do buraco o senhor quer mais 5 para tirar ele do buraco não dá o senhor tem menos tempo 60 dias está ótimo tire do buraco feche do buraco mas é paternalista eu fico esperando o camarada vir me fiscalizar eu fico esperando o sujeito vir aqui dizer qual é o meu problema não a atividade lembra que eu comentei no comecinho do risco o risco do empreendimento é do empresário faz parte né Fábio Kondra comparado diz isso então faz parte da minha iniciativa o risco se você gera um risco você tem que criar condições para que esse risco não crie não dê vamos dizer assim prejuízos na órbita jurídica de outro ah ela vem dizer direito trabalhista não estou nem falando direito trabalhista se a gente simplesmente apagasse a CLT se a gente simplesmente apagasse vamos brincar aqui tirou a CLT ainda que a gente fizesse isso o código civil eu só colecionei assim também comete ato ilícito titular de um direito que ao exercer ele cede manifestamento dos limites impostos pelo seu fim econômico social pronto arranquei eu apaguei a CLT do nosso ordenamento jurídico não existe mais na nossa no nosso devaneio aqui não existe mais a CLT ainda assim eu sou responsável possivelmente porque você não existe simplesmente no mundo e não faz uma determinada atividade sem que não cause algum efeito bom ou ruim na órbita jurídica de alguém se for bom ótimo se for ruim paga por ele não tem jeito nisso eu sou defensor do ex-social enquanto um sistema que viabiliza a prestação de informações cada vez mais dígidas e força o próprio o próprio responsável por essa atividade a pensar duas vezes no que ele vai fazer porque ele sabe que informando vai ficar lá a informação e não tem jeito isso é próprio do ser humano se não tivesse radar na rodovia aqueles radarzinhos eu chamo de pardal se tivesse aqueles radarzinhos ou a possibilidade do policial militar rodoviário estar lá com aquele outro que é móvel eu colocar simplesmente uma placa 120 por hora vocês acham que a gente ia fazer o que? até com radar hoje em dia eles que vão criar o radar que é o é o da média se você passa num ponto aqui você deve passar no outro ponto lá dentro no mínimo tanto tempo caso contrário é óbvio que nesse intervalo você apertou o acelerador você imagina se simplesmente não houvesse nada que te te dê a sensação de policiamento nós somos humanos é óbvio que vai fazer não é? se puder é 120 mas não tem um radar eu vou andar 160 lógico já tendo radar a gente anda imagina não tendo não é? o que acontece é normal do ser humano isso então o que a gente precisa? a gente precisa que a iniciativa seja livre resguardar a livre iniciativa isso tem que ser resguardado concordo em gênero número e grau com isso deve ser facilitada mas as obrigações que tem com o Estado também deve ser feita afinal de contas está lá a constituição de cumprir o fim social que se destina nisso é nessa história toda que eu falei desde o comecinho vamos sair um pouco de vamos nos distanciar do objeto analisado é nisso que se insere o E-Social é um fragmento nessa história toda nem dá para a gente discorrer sobre isso nesse tempo que me falta mas o que eu estou dizendo é que isso é um fragmento é para tentar dizer para vocês o porquê ele existe porque às vezes a gente fica tão focado é a tabela S1000 é 1200 é o 290 é a admissão é a 2200 meu Deus não fecha minha folha essa porcaria do E-Social não é? a gente está na sala do atendimento lá tem gente que reclama tem gente que escreve fala assim inferno eu estou em vários grupos assim eu não falo quem sou eu eu fico olhando os comentários grupo de Facebook que tem aqueles grupos não sei o que do E-Social eu fico vendo os comentários que vem eu falei Deus me livre contar quem eu sou mas eu fico olhando sai cada coisa lá Jesus amado mas então se a gente se distanciar um pouco do objeto analisado a gente começa a entender porque ele existe e a compreensão do porquê ele existe nos dá a sensação e a convicção que a gente precisa ter também do porquê precisamos fazer então se você olhar do lado do INSS olha só o tamanho do benefício você falou em 120 mil benefícios que foram que foram concedidos simplesmente pelo requerimento então se você olhar do outro lado eu vou imaginar que o E-Social é uma máquina então você entrou com a matéria-prima aqui que é a informação e sai do outro lado lá um dos produtos seria o direito que o trabalhador que trabalhou a vida inteira tenha uma aposentadoria um benefício rápido ou então de um auxílio maternidade que tem que sair rápido então isso esse é o produto o que o Estado gera esse é o produto que o Estado gera é o bem-estar social para eu poder gerar um Estado de bem-estar social eu tenho que ter informação boa porque eu não posso ficar dando eu não posso conceder no benefício a alguém que não tenha o direito porque isso é fraude e a fraude faz eu gastar dinheiro e quando eu gasto dinheiro aquele que precisa não tem então analisando de longe o ex-social a gente vê que essa maquininha que esse motorzinho que ele é ele é um grande gerador de um produto que a sociedade é muito carente que é um serviço público de qualidade que é um serviço público rígido que é receber o direito que eu tenho de acordo com a regra atual com a regra vigente a ter vamos imaginar um caso bem comum aposentadoria trabalhei a minha vida inteira eu tenho o direito não tenho que ficar esperando seis meses para sair a minha aposentadoria eu tenho o direito então retornar para a sociedade através desse mecanismo de transformação que é o ex-social é necessário porque ele faz parte de todo esse motor que nos move todo mundo vai envelhecer todo mundo vai tem que ter direito a uma a uma a uma velhice digna todo mundo tem o direito de ter as suas informações do seu trabalho né porque é a forma pelo qual o nosso vamos dizer a nossa arrumação política e econômica nos dá o nosso ganha-pão que é a minha força de trabalho ou eu vou empreender ou eu vou vender a minha força vamos dizer vender a minha força de trabalho então eu tenho o direito de que essa minha força de trabalho seja reconhecida eu tenho o direito de que o Estado me dê a prestação que ele me disse que daria dentro desse nosso arranjo político econômico e para o Estado fazer isso ele tem que ter uma informação limpa ele tem que ter uma informação clara ele tem que ser eficiente esse é um dos motivos pelo qual o ex-social existe então assim quem gosta do ex-social continua não convence ninguém Jesus Cristo deixa eu ver alguém aqui você 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 gosta você gosta do ex-social agora não gosta ainda Jesus fala diga vai é para você agora é primeiro lugar vocês estão você está vendendo o ex-social para as pessoas erradas porque nós sabemos a obrigação nós brigamos por isso todo dia nós brigamos com os funcionários para mudar o nome lá nós já sabemos disso agora eu não vi uma propaganda na mídia para os empresários porque para você convencer uma pessoa que não tem esclarecimento não estudou fundamental dois no máximo ensino médio empreendedor e ele não viu na televisão ele vai falar meu pai sempre fez isso meu avô sempre fez isso e eu não vou fazer entendeu então isso tudo nós já sabemos então o funcionário se você esclarecer na mídia esse trabalho do ex-social vai melhorar exatamente o que você acabou de falar ele vai auxiliar aposentador ele cobra o patrão outra situação vai explicar para um micro empresário que ele vai ter que gastar 1.800 reais para fazer um PCMSO um PPRA e desculpe com aluguel de 1.500 reais ele não faz já conseguiu uma coisa colocamos nossos demônios para fora não é? tem coisa mais gostosa mas não é? vai para chegar para falar para falar para falar para falar para o fiscal quem gostou levanta a mão aí estou falando isso é programa do auditório e olha meu nome Rocker e vai ter sorteio daqui a pouco quem quer dinheiro mas uma uma das uma das vertentes é exatamente essa eu concordo exatamente com você quanto maior quanto mais longe a nossa informação conseguir chegar porque eu ouvi uma frase esse dia que eu achei ótima ela diz assim que se o conhecimento nos traz um problema não é com ignorância que vamos resolvê-lo eu achei ótimo isso que você falou tem tudo a ver é muito fácil eu ficar na minha zona de conforto e dizer o seguinte isso é uma porcaria mais uma obrigação para mim oh meu Deus do céu por quê? invariavelmente não é todos mas muitas pessoas que empreendem eles eram há pouco tempo empregado ele virou empreendedor ele não tem a visão do empreendedor eu até brinco com alguns quando eu falo assim falo gente torcer a folha de pagamento e arrancar leite de pedra não é a única fonte de lucro você tem que olhar observar o seu ambiente você tem que observar a sua empresa você tem que olhar ela como um todo o trabalhador o empregado ele não é despesa ele é uma despesa óbvio a folha de pagamento é uma despesa mas o que eu estou dizendo é assim ele é fator sem o qual você não consegue empreender porque você pode ter a melhor máquina do mundo se você não tiver quem liga na tomada ela não funciona é o ser humano que faz a diferença o ser humano é o fim de tudo eu quero deixar claro aqui que eu não sou petista que eu não sou extremista esquerdista mas assim eu sou humanista porque o ser humano é o fim de tudo pra que que eu faço um carro seguro cheio de airbag ABS etc é pra preservar a vida pra que que eu busco uma medicina mais evoluída pra preservar a vida pra que que eu quero uma máquina segura pra preservar a vida no exato momento em que eu fabrico uma geladeira ou qualquer outra coisa e eu mutilo alguém eu inverti a ordem dessas coisas quando o objeto passa a ser mais importante do que o ser humano eu inverti a ordem o capital ele existe para o nosso conforto para o conforto da humanidade eu não tô não tô chegando aqui como é que nós vamos redistribuir aí a função a justiça social não é disso que eu tô falando o que eu tô dizendo é o seguinte que o ser humano é a coisa principal que existe a coisa mais importante é a vida se não tem vida não tem mais nada a morte tudo resolve a partir da morte nada mais se justifica nada mais interessa a não ser pra que os herdeiros que ficaram se tiver patrimônio né caso contrário não então o que eu quero dizer é que eu sou humanista no seguinte de que tudo se resume no ser humano a facilitar a dar conforto a dar uma vida melhor a dar uma vida digna pro ser humano todos os seres humanos é nisso que eu resumo então eu acho que é muito bem colocado o que você falou porque assim a gente tem que conscientizar também essa parcela de quem empreende de que o que ele tá fazendo cumpre a sua função social de que o que ele tá fazendo é exatamente nessa ordem de que o ser humano seja sempre colocado em primeiro lugar então puxa eu tenho que prestar essa informação tem porque lá na ponta desse motorzinho dessa informação que você colocou aqui o motorzinho o produto que sai dessa máquina é o produto pro ser humano pra torná-lo mais digno pra dar a ele a vida digna pra dar a ele aquele direito que nosso arranjo político econômico disse que daria o nosso jogo democrático disse que é esse direito então você vai ter uma aposentadoria então tá aqui ó rapidamente te dou porque é o seu direito você obteve tá aqui rapidamente a sua aposentadoria é isso é que não depende de nós aqui a gente tenta fazer a nossa parte no que diz respeito a fazer webinar de estar sempre presente onde precisa mas eu acho que realmente precisa mesmo de uma conscientização maior desse nicho da sociedade que também faz parte e está muito envolvido com isso social perguntas porque eu não vou me estender muito porque sei que está todo mundo com fome lá atrás você vai lá fazendo favor dois slides hein aí agora foi a pergunta que eu vou fazer ela é sobre o comentário que você fez talvez fugindo um pouco do assunto de uma forma geral o PPRA não é anual? não é é o item 9.3.5 da NR se não me engano ele diz assim que o o programa de prevenção de riscos ambientais ele deverá receber uma análise global um período no mínimo anual análise global não é refazer aquele caderninho que a lei chama de documento base então vamos imaginar que o Anderson aqui tem uma empresa e ele falou que nesse ano ele pôs um cronograma lá eu vou melhorar a fiação elétrica melhorar os extintores de incêndio e qualquer outra coisa chegou daqui a um ano ele falou puxa eu não consegui melhorar a parte elétrica mas eu melhorei o extintor de incêndio e pintei umas faixas no chão então ele faz um novo cronograma ele fez uma análise anual só isso respondeu obrigado mais alguém roque muito legal a sua desconstrução obrigado valeu pela criatividade então eu sou da área também de segurança do trabalho e continuando aqui o PPRA tem essa orientação mas você sabe que por exemplo para riscos um dois alguma coisa assim poderia ser até revista mas por exemplo empresa que tem risco três e quatro se você deixar na mão do empresário é como o nosso colega falou ele não ele não tem a visão por exemplo aqui no centro de São Paulo aconteceram vários incêndios que eu sei dos locais que nem sempre tem a legislação será que se ele estivesse não teria ocorrido depois você responde mas a minha pergunta também é sobre o PPP se ele continua ou não o PPP continua ele continua do jeito que está a legislação continua quando for quando quando for ser substituído vai ter que haver mudança da legislação vai ser informado com antecedência e obviamente vai ser criado um período de transição eu fiz a brincadeira da Via Anchieta com a Imigrantes porque eu lembro muito da Mari quando falo isso em palestra porque assim não dá para você fechar uma via de acesso sem você ter a certeza de que a outra está fluindo normalmente eu não posso fechar a Via Anchieta enquanto eu não tiver certeza de que a Imigrantes tolera o tráfego e que ela não vai fechar nunca porque eu tenho que ter uma via de acesso eu tenho que ter e talvez eu nunca feche a Anchieta porque talvez eu tenho que ter uma alternativa em contingência ou fizeram com a WebGeral por exemplo então assim continua tudo do jeito que está por enquanto não muda até que tudo consiga se adequar e a gente tenha certeza que vocês consigam prestar informação até isso não muda então tá bom obrigado acabou né com dois slides pessoal então assim todos receberam uma filipeta dentro do kit que foi entregue para vocês todas as perguntas o pessoal vai passar recolhendo essa filipeta nós vamos esclarecer e encaminhar para os dados de contato que vocês deixaram por e-mail elas serão respondidas e serão encaminhadas para todos vocês e agora a gente como prometido no início vai fazer o sorteio é um sorteio de três certificados digitais modelo pessoa física ou jurídica então o ganhador escolhe pelo número que vocês ganharam então na recepção vocês receberam o ticket lá tem uma numeração e aí a gente vai realizar o sorteio Marcelo o senhor quer abrir a urna aí quer? Não eu vou deixar uma moça sortear para não ser acusado de machista porque nós no último evento nós fizemos dois sorteios foi uma garota que sorteou mas saíram as duas para homem e aqui as mulheres estão maioria então vamos ver se você tem solidariedade feminina aí 2681 bom está nesta sala então precisamos aguardar um minuto para ver se não está na outra sala enquanto isso você pode tirar do outro mas não fala ainda está no ensino é? está no ensino bom um já foi sorteado e depois então ele procurará agora pode falar o outro 2649 essa sala aqui pelo jeito não está pé quente não está também lá no segundo está também olha você vê que ele está mais capricha agora vê se a responsabilidade 2573 poxa vida 2573 vocês foram privilegiados ficaram aqui na sala com os palestrantes e tudo isso os outros tiveram sua compensação deixa eu ver se não está presente não está presente mais uma chance para vocês capricha aí 2551 depois então pode falar com o Renan mas antes de encerrar eu queria agradecer aos nossos palestrantes e as suas instituições é muito importante esse diálogo porque o objetivo de todos é o mesmo embora cada um de um lado do balcão mas todos têm a mesma finalidade queria agradecer muito também a presença de vocês eu sei que o empresário quer poder cumprir nem sempre ele tem condições de poder cumprir há uma dificuldade agora a gente tem que encarar também do ponto de vista empresário que isto obriga a organizar a empresa o empresário tem que levar sempre isso em conta se ele não organizar a empresa não vai haver formulário nenhum não vai nada que ele vai conseguir tirar proveito já que tem que fazer a burocracia faça a sua parte também como organização e eu acho que isso é uma contribuição que o social pode dar nós esperamos aí voltar a conversar sobre esse assunto seguramente acho que agora nós vamos ter um rescaldo aí das dúvidas eu pelo menos não fiquei com nenhuma dúvida porque eu não entendi nada eu não acompanho não é que realmente não eu só fiquei olhando ouvindo mas não não mentalizei mas também não entendo nada eu faço o e-social da minha colaboradora lá em casa já apanhei muito com isso então eu imagino o drama de quem tem que fazer todo aquele esquadro mas eu acho que isso o objetivo é muito bom vamos ver se nós conseguimos pôr em prática muito obrigado para todos e para o Renan que coordenou os trabalhos obrigado Obrigado.